Aqui tá rolando uma festa e pode ser a sua festa de aniversário que a Playbolling tá fazendo uma promoção ótima pra você que quer fazer uma festa de segunda a quinta-feira. Essa promoção é válida aqui pro Shopping Mapping ABC. É o seguinte, pra sua festa de aniversário aqui no Playbolling o pessoal vai se divertir de montão, você pode convidar 24 pessoas, tá? Essa promoção é pra 24 pessoas, você tem 4 pistas com 2 horas de boliche cada pista. E ainda ganha mais 24 lanches como esse aqui. Mostra aqui, Regina, os lanches. Olha só que delícia. Vai, hambúrguer, batata frita, 2 refrigerantes e ainda ganha um convite pra sua festa. Sabe quanto você vai pagar por essa festança toda? 3 de 71 reais. Sai mais ou menos 8 reais isso por pessoa. É barato, viu? Pra uma festa gostosa de aniversário. Ainda tem promoção, você pode vir todos os dias a qualquer hora. O Shopping fica aberto. A parte do Playbolling fica aberta até de madrugada. De segunda a quinta-feira eles tiveram a seguinte promoção. 15 reais a hora, você pode vir a qualquer hora. Sexta, sábado e domingo, 15 reais até as 14 horas. E ainda toda sexta-feira tem aquele pagode. Você gosta de pagode? Então vem, já joga um boliche antes aqui, depois participa do pagode aí, curte à vontade com música ao vivo. Tudo isso você vai ter. Segurança, estacionamento, shopping. A parte do Playbolling, como eu já disse, fica aberta até de madrugada. Tem muitos shoppings de São Paulo. Tem no Mato em ABC, Aricanduva, Morumbi, Center Norte e ABC Plaza. Faz o seguinte, liga pra esse telefone aqui. 0800 55 55 15 99. 0800 55 15 99. É Playbolling pra você, hein? Não perde!